As comissões de educação, de transportes e de turismo se reuniram esta semana e emitiram parecer favorável a três projetos de lei complementar e três emendas, duas modificativas e uma supressiva. Entre as propostas analisadas, duas dizem respeito à segurança nas escolas. Uma de autoria do vereador Adriano Pereira prevê a implantação do botão do pânico em todas as escolas e centros de educação infantil públicos. A outra, do vereador Maurício Gol, institui o programa de ouvidoria nas escolas para disponibilizar aos alunos um canal de atendimento seguro para o amparo de denúncias de violência.